Item de número 8, processo 48.500.002114-2016-55. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da análise dos efeitos financeiros decorrentes de recontabilizações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica anteriores a janeiro de 2015. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. As regras de repasse tarifário dos custos de compra de energia nos processos de reajuste e revisão foram definidas nos contratos de concessão de serviço público de distribuição. A resolução normativa número 703 aprovou o módulo 4 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, o qual estabelece as regras de repasse dos componentes financeiros, dentre eles a CVA, que é a conta de variação dos valores a parcela A, e o repasse da sobrecontratação de energia e exposição no mercado de curto prazo. Na oportunidade da aprovação do módulo 4 foi incluída a seguinte redação. Situações excepcionais de recontabilizações de montantes contratuais ou de cargas trazidas pelas concessionárias ou identificadas pela ANEL poderão ser tratadas em processos específicos, desde que o ajuste financeiro resultante do cálculo seja considerado relevante. Em 14 de abril de 2016, foi solicitada a abertura de processo para tratar da análise dos efeitos financeiros decorrentes de recontabilizações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, anteriores a janeiro de 2015. Em 15 de março de 2017, a Superintendência de Gestão Tarifária concluiu a nota técnica número 54 com o fito de apresentar a proposta de procedimentos regulatórios para efeitos financeiros decorrentes de recontabilizações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, aqui da CSE, anteriores a janeiro de 2015, a ser submetida à audiência pública. Em 20 de março de 2017, foi sorteado o relator desse processo, o relatório. Tem uma apresentação técnica que a SGT vai fazer para a gente. O objetivo dessa apresentação é apresentar a análise realizada pela SGT em relação aos efeitos financeiros decorrente de recontabilizações de carga de contratos realizados pela CSE anterior à data de janeiro de 2015. Primeiro, cabe destacar que, em relação a essas recontabilizações de carga e de montante, na definição do módulo 4 do PRORET, que definiu as regras de CVA e repasse dos resultados do mercado de curto prazo, foi definido que, devido a essas recontabilizações, haverá o recálculo automático por um prazo de cinco anos das glosas de energia e do repasse dos resultados do MCP. Então, para as competências a partir de janeiro de 2015, os efeitos dessas recontabilizações já vão estar automatizadas e já vão ter seus reflexos na apuração da CVA e dos resultados do mercado de curto prazo. Então, cabe definir o tratamento para essas recontabilizações anteriores a janeiro de 2015. Tem pedidos aqui de recursos na Junto Anel para que haja o recálculo da CVA e da sobrecontratação por conta dessas recontabilizações. Então, no fechamento da P78, onde foi publicado o módulo 4 do PRORET, foi definido, então, que situações excepcionais de recontabilizações de contratos e de carga, quando trazidas pela concessionária ou até mesmo identificadas pela ANEL, serão tratados em processos específicos e, desde que esse ajuste financeiro seja relevante, ele deverá ser considerado nos cálculos. Então, foi aberto um processo específico para tratar dessa questão e emitida a nota técnica em 54, onde os efeitos dessas recontabilizações foram analisados em três aspectos. Primeiro, a relevância das recontabilizações dos montantes contratuais. A segunda, também, a identificação de recontabilizações de carga das distribuidoras que tiveram impacto significante no resultado do mercado de curto prazo. E, também, o impacto que essas recontabilizações de carga de uma determinada concessionária têm sobre os efeitos dos resultados do curto prazo das demais concessionárias. Por quê? Porque, quando há uma recontabilização de carga de uma determinada concessionária, isso afeta a perda na rede básica. E essa perda na rede básica tem influência na carga final dos demais agentes. Então, uma recontabilização de um determinado distribuidor, ela vai impactar na carga das demais. Então, a gente também analisou como isso é impactado para saber se tem que ter um tratamento para esse efeito. Então, a primeira análise foi em relação às recontabilizações de montantes contratuais, daqueles liquidados e contabilizados na CCE, porque tem alguns contratos que são acertados entre as partes. A gente analisou a questão daqueles contabilizados na CCE. Então, a análise foi feita de setembro de 2012 a setembro de 2016, onde foi levantada toda a posição contratual dos agentes distribuidores e verificado quanto que variou esses contratos para cada recontabilização. Então, esse gráfico vai apresentar como que teve essa variação entre as recontabilizações. Então, o período é de setembro de 2012 a setembro de 2016. E as colunas são os efeitos das várias recontabilizações. Então, a gente verifica que os maiores efeitos são na primeira recontabilização, que é a barra azul, e a sexta recontabilização, que é a coluna laranja. Mesmo que os efeitos são maiores para essas recontabilizações, a gente verifica que ele chega a ser menor que 1%. Na verdade, menor que 0,5%, não, 0,2%, não, 0,5%, isso mesmo, que é o efeito das variações desses contratos. Isso para a primeira recontabilização. Então, o que a gente verifica é que o efeito, em relação às recontabilizações dos contratos, o efeito é marginal, ele não chega nem a 1% de variação. Então, considerando que, para o cálculo da CVA e da sobrecontratação, eram utilizados os últimos valores disponíveis contabilizados pela CCE, dos montantes contratuais, e isso era realizado somente após o fechamento do ano civil, porque a sobrecontratação era calculada para o ano civil, com aquela metodologia. E, tendo em vista que esse efeito é marginal, então, a proposta da SGT é que não seja feito nenhum recálculo de sobrecontratação e repasse do MCP por conta de variações dos montantes contratuais. E destaca-se também ao fato de que não há nenhum pedido, junto ao anel, de recálculo, em relação aos resultados do mercado de curto prazo, por recontabilizações de montantes contratuais. Em relação às recontabilizações de carga, foi feita uma análise da seguinte forma, foi verificado os montantes de carga que foram considerados nos reajustes, no cálculo da sobrecontratação, e o último valor disponível para essa carga contabilizada pela CCE. Isso foi feito para as várias distribuidoras, e aqui no gráfico a gente apresenta essa comparação para três empresas que estão com pedidos de recálculos, aqui junto à ANEL, que é a Ampla, Coelba e Cepisa, e mais duas concessionárias, CPFL, Paulista e Nacional. E o que esse gráfico apresenta? Ele apresenta, então, para o período de setembro de 2012 a outubro de 2014, na verdade, dezembro de 2014, o quanto teve de variação entre a carga que a gente considerou nos nossos processos e o valor da última carga recontabilizada pela CCE. Então, por exemplo, para a Cepisa, que é a coluna cinza, o que a gente verifica, por exemplo, para o mês de outubro de 2013, que a carga que a gente considerou no nosso processo, ela foi mais de 8% menor do que o valor da carga contabilizada pela CCE. Então, as colunas para baixo são as cargas que a gente considerou menor, em percentual, e para cima os que a gente considerou maior. E o que a gente verificou, que não são só aquelas concessionárias que entraram com o pedido, que têm variações. Tem outras concessionárias que também têm variação. Então, a proposta da SGT é que seja feito o recálculo da sobrecontratação para aquelas que apresentaram divergências significativas entre os valores que a gente considerou, que era o valor da última recontabilização disponível à época, e o que temos agora. Por fim, foi feita a última análise, que é o impacto que essas recontabilizações de carga têm nas demais concessionárias por variações no fator de perda de consumo. O que a gente verifica é que o impacto da variação desses fatores de perda ficou entre mais ou menos 0,15% entre os eventos. E tendo em vista que o percentual médio da perda da rede básica é de 2,31%, então, seria 0,15% de 2,31%, esse efeito é marginal na variação das perdas da rede básica para as demais concessionárias. Entretanto, foi feita uma simulação para o ano de 2014, que foi um ano onde o PLD médio foi alto, foi em torno de 690, considerando uma variação máxima. Na verdade, é uma simulação, ela não representa os resultados reais, porque isso tem que ser olhado caso a caso para ver que valor foi considerado. Mas, então, foi realizada a simulação considerando 0,15% de variação no fator de perda de 2,31%, então, isso chega a um valor de uma variação de 0,04% na carga. Então, considerando esse 0,04% na carga para o ano de 2014 e com uma variação do PLD, um valor do PLD de 690, dependendo da concessionária, esse valor pode ser significativo, porque é amplificado pelo tamanho do mercado e amplificado também pelo valor do PLD. Então, a proposta da SGT para o recálculo das recontabilizações é que isso seja realizado para todas as concessionárias, não só para aquelas que tiveram recontabilizações significativas de carga, mas também para as outras, porque tem um reflexo na perda da rede básica que, dependendo do mercado do PLD, isso pode ser significativo. Então, a proposta da SGT para ser submetida em audiência pública para essas recontabilizações anteriores a janeiro de 2015 é que seja realizado o recálculo da sobrecontratação de energia e da CVA de todas as distribuidoras para as competências de janeiro de 2012 a dezembro de 2014 e observando o quê? Então, observando os últimos valores recontabilizados pela CCE para o acrônimo NET relativo ao ano de 2012. NET, na verdade, é o acrônimo que a CCE define a compra e venda no mercado de curto prazo. No ano de 2012, a gente não usava a carga, olhava simplesmente a compra e venda da CCE liquidada no curto prazo. Então, esse é apenas um detalhe para que os agentes possam contribuir. Então, para o ano de 2013-14, utilizar o último valor do TRC, que é a carga contabilizada pela CCE, os últimos valores da diferença de preços exigentes e submercados, que é uma mera atualização dos valores liquidados pela CCE e também a atualização do PLD percebido por cada distribuidora, porque está estritamente relacionado com a compra e venda no mercado de curto prazo. A proposta é que essa diferença seja calculada durante todo o ano, junto com os processos tarifários, e que a diferença seja considerada como um item na CVA em processamento de cada reajuste. Então, ela entraria como item. Em relação a futuras recontabilizações de carga, caso ocorra, entende-se que o repasse não é automático, estaria novamente condicionada uma análise da relevância dos impactos, e observando o prazo decadencial de cinco anos. E, por fim, acho que é importante ressaltar que a proposta, ela é mera atualização dos números, dos valores considerados, sendo que não foi proposta nenhuma alteração metodológica retroativa, simplesmente a atualização dos montantes. A procuradoria já se manifestou. A apresentação da SGT, feita pela Cris, ela trata de uma maneira muito mais didática o que está na fundamentação do voto. Eu chamaria a atenção só para dois pontos. A gente está tratando de eventos já recontabilizados, então, os efeitos no mercado já foram apurados. Então, o que a gente está tentando é capturar essa recontabilização para dentro do processo tarifário. E, finalmente, quando a Cris menciona que ele entra como item financeiro da CVA, isso pressupõe atualização pela Selic. Eu acho que é importante mencionar. Então, diante do expulso, considerando o que consta o processo 48.500.0021.14.2016.G.55, volto pela instalação de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 12 de abril e 11 de maio de 2017, para discussão da proposta de procedimento regulatório para os efeitos financeiros decorrentes da recontabilizações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, anteriores a janeiro de 2015, apresentada pela nota técnica nº 54 da SGT-ANEL. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela instalação de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 12 de abril e 11 de maio de 2017, para a discussão da proposta de procedimento regulatório para os efeitos financeiros, decorrente da recontabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, anteriores a janeiro de 2015, apresentado pela nota técnica nº 54 de 2017, SGT-ANEL. Próximo item. Obrigado. Obrigado.